Eu sou um parceirinho, tô de gratificação, eu tô de... Tá, a gente vai bater uns palavras aqui bem maneiro, bem legalzão, porque a gente é muito legalzão, então com um dois três e já. É. É o negócio aí, mano, pra ver se tá no meu server. FG 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 Ah, eu não sei o que que eu tenho, mano. Tá, tô comendo um babulho aqui. Mano, eu quero saber quem é esse cara aqui. Putcraft, eu nem sei quem é esse cara aqui. É, tô vendo que não tem nenhum amor de quem, não mata ninguém, né? Putcraft. Matou, mano? Mano, vou pegar esse capacete aqui. Tá? Já tomei banho, meu. Eu acho que eu tomei banho só de casa, mano. Não tomei banho pra ir pra escola, sério, não tomei banho. Ó, não vale, cara. Só que eu não tomo banho, não tem nada a ver, tá bom? Eu matei pouco, ué. Tem que ter nota pouco. Menino, não pode nota pouco nessa vida? Tá bom, então bora lá na nossa competição de merda. É, pode botar porque eu sou bonita de qualquer jeito. Ai, tem um cara ali com uma armadura só da pipfada, parceiro. Toma uma fechada. Toma, filho da mãe. Que? É. Ai, eu matei, mas... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e eu e o cara Ah, sei lá, amor Nananana Paga amor, eu sou muito merda Zero? Tá bom, Tud Eu tô medo Não toque Não toque Vamos sair Vamos sair Tá bom, eu não vou morrer mesmo Nessa partida eu vou vencer, mano Nessa partida Ó, tô falando igual o Paulista, mano Nessa partida Foi quase, mas quase, né Quase na vitória Mano, é sério Eu não tenho espada Eu nasci sem espada Não tenho espada nenhuma Focke Zero? Sonic? Sonic? Sabe que o nome dele era Sonic? Sabe que o nome dele era Sonic? Porque ele mata um merda muito rápido Não, ele se matou mais quatro vezes Mais mil vezes aí, pô Ó Acho que o pessoal daqui do YouTube Sabe que o Tud é uma merda Não sabe Galera Parece que você É uma merda Então vambora perder essa daqui Ou ganhar essa daqui Porque eu preciso muito De uma opinião Zero ainda, mano Eu tô na minha aqui Quietinho na minha Carinho Ah, então Ah, então Não tô com nada, pô Tô perdendo Então Nossa merda Tem um filho da mãe me olhando Eu acho que Ih, tem um cara me tacando bola de neve Vai se ferrar, bolado de neve Esse cara tem muitas bolas Puta da piada Piada Caraca, agora ele tá com uma Ele tá, filho da mãe What the fuck What the fuck What the fuck Morri Zero Tá bom, galera Se você Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Deixa o like aí, tá bom Vá lá no canal do Tud Que eu vou deixar aí na inscrição Deixa seu like também lá, tá bom Lá no canal dele Lá os vídeos dele São muito like e a voz E aí, galera Tud Tá bom Foi Tud Foi Tud Foi Tud que ganhou Tud Quer dar um tchau 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 Tchau